Ela me ajuda a gerar menos lixo e isso me deixa muito tranquila, porque quando eu fui estudar eu vi que até o desfraude do bebê a gente consome e a gente utiliza duas toneladas de fralda descartável. Eu sou uma viciada em saquinhos, porque praticamente tudo na minha casa eu guardo no saquinho. Ele vai ficar na natureza dependendo da composição dele mais de 100 anos. O plástico dentro da política de resíduos sólidos eu considero como um dos principais resíduos, porque o valor agregado do plástico é muito interessante. O material chegando aqui a gente seleciona ele, prensa, aí a gente tem uma fábrica onde a gente mói ele, lava, bate, seca e depois a gente granula para ele voltar a ser plástico novamente. Esta é a Bárbara, tão jovem e tão cheia de iniciativas sustentáveis. Economizar lixo, então, é um compromisso diário. Quando ficou grávida do primeiro filho, resolveu pesquisar sobre o descarte das fraldas. Foi aí que descobriu as fraldas biodegradáveis. Sim, elas existem, tão confortáveis ou até mais que as outras. O produto já está ao alcance dos pais que desejam um mundo mais preservado, ecológica e antialérgica. Mais pontos positivos. Ela me ajuda a gerar menos lixo, isso me deixa muito tranquila, porque quando eu fui estudar, eu vi que até o desfraude do bebê, a gente consome, a gente utiliza duas toneladas de fralda descartável. Então, assim, esse número me assusta muito. É um número que, se você for ver geração de lixo diária, não é grande, mas me assustou muito pensar que só para o meu filho eu ia gerar duas toneladas de lixo. É um lixo muito difícil de degradar, de se decompor. Eu já tenho uma preocupação de gerar menos lixo, então, para mim, caiu como uma luva. Aí foi questão de estudar um pouquinho, entender como é que funcionava e investir. É, a Bárbara não dá ponto sem nome. Pesquisou e acertou. A economia de plástico é grande. Para se ter uma ideia, uma pesquisa americana calculou que desde o nascimento até o dia em que a criança começa a usar o vaso sanitário, ela usou em média 3.800 fraldas. Isso mesmo. Agora, imagine isso multiplicado por todos os bebês do mundo. São milhões e milhões de toneladas do material no lixo. E o alerta é repassado. A Bárbara sempre conversa com as amigas sobre como ajudar o meio ambiente. Sempre que possível, evita o uso de plástico. E olha a notícia. A designer está grávida de novo. Beatriz, que ainda não veio ao mundo, já vai contribuir também com a sustentabilidade. A gente também vai usar a fraldinha de pano na Beatriz. Vai inclusive usar as do Miguel, né? Porque em algum momento ele vai desfraudar. E às vezes fazer um chá de fraldas ecológico, essas coisas. O plástico nada mais é que um material orgânico à base de celulose. Considerado de boa durabilidade. É aí que aparece o problema. A decomposição do produto leva anos. Muitos anos. 400 para ser exato. Você já imaginou que aquele copo para tomar cafezinho demora tanto tempo para sumir? No Brasil, aproximadamente, um quinto do lixo é composto por plástico. São 25 mil toneladas de embalagens descartadas todos os dias em depósitos de lixo como este daqui. Para se ter uma ideia, o volume encheria 2 mil caminhões. Que se colocados um do lado do outro, ocupariam uma estrada de 20 quilômetros de extensão. Levamos a Isabel, especialista em resíduos sólidos da Universidade de Brasília, para a casa da dona Angélica. Ela não vive sem plástico. Na cozinha, ele está em todos os lugares. Nas gavetas, na geladeira e assume. Até a família brinca com o vício pelas sacolas. Eu sou uma viciada em saquinhos. Porque tudo, assim, praticamente tudo na minha casa eu guardo nos saquinhos. Meus filhos devem continuar brincando comigo. Vai na cabeça de calcinha da minha mãe, porque tudo assim. Meus filhos vão viajar, eu pego o saquinho, o coco, coloco na mala para colocar com a roupa suja. Vocês coloquem roupa suja, porque separa, né? Então, documento, tudo assim em casa, tudo, tudo. E alimento principalmente. Eu gosto de chegar no mercado, a menina já lava, já tenho o saquinho, já vou separando. Separo tomate, separo fimentão, separo batata, queijo. Então, tudo eu guardo no saquinho, porque eu acho... Por quê? Porque aquilo ali eu uso e jogo fora. Eu tenho vasilhinha também, mas a vasilhinha eu coloco a comida já, né? Arroz, feijão. Mas tudo que for, assim, como verdura, coisas assim no dia a dia, que você utiliza todo dia, eu uso muito os saquinhos. Eu sou uma adapta dos saquinhos. Eu amo saquinhos. Eis a questão. Angélica, aqui, ó, esse pimentão aqui, você comprou, vai comer, fazer uma refeição, você vai comer em cinco minutos. Aí, o que sobra dele, né? A casca, as sementes, a natureza vai degradar naturalmente, né? Porque tem o tempo de decomposição. Já o saquinho plástico, ele vai ficar na natureza, dependendo da composição dele, mais de cem anos. Então, você tem o hábito de tudo colocar em saquinhos, mas a natureza, ela vai ficar com esse material aqui por muitos anos, formando uma camada plástica, o que é muito nocivo. E os plásticos, né, esses plásticos, ou aquele papel filme de PVC, que as pessoas gostam muito também, né, porque fica tudo embaladinho, aquele leva mais tempo ainda para a degradação. Então, o que acontece num ateu sanitário, né? Esse saco, ele vai ficar tanto tempo, e se ele for queimado, ele vai jogar para a natureza muitos e muitas dioxinas. E isso faz mal para você, para mim, para todas as pessoas, poluindo o meio ambiente. E veja no próximo bloco, como funciona a lei de resíduos sólidos no nosso país e como pequenos hábitos podem diminuir o desperdício. De volta à Casa da Angélica. A especialista explica que a dobradinha sustentável, pequenos hábitos descartáveis e acessíveis ao bolso, contribuem com o meio ambiente. A dona de casa, é claro, a gente gosta de uma geladeira organizada, um armário organizado, a dispensa organizada. Então, nós podemos colocar esses, né, as verduras, os legumes, dentro de vidros, com tampas, tem outras embalagens também de inox, de louça ágata, que são coisas retornáveis, elas ficam por muitos anos ainda. E aí você vai comer seu pimentão, o queijo, o tomate e vai, aquilo ali também vai ficar por muitos anos com você. Porque ele já tem, né, já é pronto para isso. Simples, não? Imagina o desperdício que podemos evitar só em casa. Algumas cidades brasileiras contam com legislação específica que ajudam no combate ao descarte do plástico. Em São Paulo, desde abril deste ano, é proibida a venda ou a distribuição das sacolas nos estabelecimentos comerciais. A longo prazo, a medida vai ajudar, e muito, o município que enfrentar sérios problemas no período das chuvas, como, por exemplo, os bueiros entupidos. Depois de 20 anos de discussões, o Congresso Nacional, em 2010, aprovou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A lei traz uma série de benefícios para o meio ambiente. No caso do plástico, por exemplo, determina regras para o uso consciente, a reciclagem e a reutilização do material. A política de resíduos sólidos, ela recomenda uma boa parte do resíduo ser reciclado e o inservível, o que não pode ser utilizado de forma alguma, se direcionar para o aterro ou no caso, no Brasil hoje em dia, a grande maioria são os lixões, mas só o inservível. A lei é considerada referência em outros países, mas na prática ainda deixa a desejar na opinião de alguns especialistas. Realmente, nós possuímos a melhor legislação do mundo, eu considero ambientalmente uma das melhores, sem sombra de dúvida. A lei foi muito bem feita, a normalização está muito bem estruturada, a legislação nossa, o arcabouço jurídico está muito bem feito, muito bem estruturado. Mas, de fato, nós estamos com muitas dificuldades, principalmente a questão financeira. A questão financeira, as prefeituras não conseguem implementar a política e a iniciativa privada não tem recurso suficiente e tem muita tributação em cima disso, dificultando a recuperação. A legislação também traz que a responsabilidade para evitar IMPA é de todos, de quem compra, de quem vende e de quem fabrica. A política reversa, na própria, na PNRS, o que ela trata? Ela diz que se você fabricar algo, você tem que, de forma reversa, retornar esse material, esse produto, seja uma pilha, seja um produto tóxico, seja pneu, seja plástico. O que acontece hoje em dia? Nós estamos tendo grandes discussões no Congresso em relação a essa política reversa, porque existem custos envolvidos nesse processo de retorno desse material, desse produto. Então, nós não estamos conseguindo fazer os acordos setoriais na velocidade correta. Aí você vai me perguntar, né? Tá, e o freezer? Como é que eu faço? Porque como é que eu vou embalar e colocar no freezer? Já existem embalagens próprias de vidro para freezer que vão direto ao forno também, que facilita a vida da gente. E aí nós não estamos usando, não é, essa quantidade de plástico que vai direto para um lixão, que é muito pior, como o nosso aqui da estrutural, né, que é o maior lixão da América Latina, ou então ele vai para um aterro sanitário também. Quer dizer, então você só está me obrigando a jogar meus saquinhos fora. Mas eu sugerindo, né, que sejam substituídos, porque a gente tem a consciência, né? Claro que tudo fica muito organizado, separado, não pega poeira, né? Você não vai estar misturando as comidas na geladeira e tal, mas existem outras formas de fazer também. Porque a nossa vida, ela não se limita só, né, enquanto eu estou viva. Existem as gerações futuras, né, os netos, né, as outras gerações. E para as próximas gerações, realmente, o nosso meio ambiente está muito comprometido. E no próximo bloco, você vai ver o trabalho da larva Besouro, que pode contribuir com o meio ambiente. Ela conseguia consumir, comer um tipo específico de plástico, que é o poliestireno, que é o plástico de isopor, do copinho de café. E ainda a campanha do Supremo Tribunal Federal para reduzir o uso de descartáveis. Dentre as obrigações nossas, a gente tentava minimizar o custo da natureza, tipo, os plásticos, né, que são mais, eles não demoram de decompor, né, levam mais de 100 anos. É já, já. Cientistas da Califórnia, nos Estados Unidos, apresentaram recentemente num estudo o que seria a solução para reduzir a quantidade de resíduos plásticos. E sabe quem seria o salvador, ou melhor, a salvadora da pátria? Esta larva Besouro, mais conhecida como o bicho da farinha. De acordo com especialistas, ela come plástico e transforma parte deste material em carbono. Foi pesquisado, na verdade, que alguma larva específica, que se chama larva da farinha, né, ela conseguia consumir, comer um tipo específico de plástico, que é o poliestireno, que é o plástico do isopor, do copinho de café, e devolvia resíduo e metade do que ela consumia virava CO2, né. A larva em si, né, como a gente mesmo, ela consome esse plástico, um pouco ela obtende energia e quem consome o plástico são as bactérias que tem no estômago dessa larva, né. Então, o estudo todo está voltado para descobrir essas bactérias e ampliar os tipos de plástico, né, que podem ser atingidos por essa bactéria e com isso diminuir a quantidade de lixo, vamos pensar assim, ou o plástico que não é recuperado. Porque, na verdade, quando a gente fala em plástico, a gente tem vários tipos de pensamento de tratamento. Do plástico, uma questão até econômica, né, que é processado, fabricado a partir do petróleo, que é uma das fontes principais, a indústria não quer perder a rebarba. Então, ela já faz uma reciclagem interna, ela recupera um pedaço. Então, você faz uma peça de plástico, né, um pote qualquer, tem rebarba, porque cai no molde. Essa rebarba é reaproveitada para fazer mais pote. Vamos pensar que você perca 10% de rebarba, a indústria não quer perder 10% disso aí, ela vai pegar e tentar. Então, o principal resíduo de plástico é o do uso final, né, o usuário final, que é o consumidor, que descarta. Um pote que quebrou, ela joga fora. Então, isso é um estudo muito primário ainda, né, então nem se entendeu ainda qual que é o mecanismo inteiro de degradação, né. O que se pensa, né, é que vai se poder, mais para frente, entendendo melhor o mecanismo de degradação, utilizar, né, o que se observou, na verdade, que fez-se um estudo de colocar essa larva em contato com o isopor, ela consumiu o isopor. Foi só isso. E daí, se descobriu depois que ela consumiu o isopor porque tinha uma bactéria específica no estômago dela, tá. Então, por marcação de carbono, que é uma técnica, se descobriu que muito do que tinha foi virar CO2. E esta pode ser realmente uma saída para reduzir os impactos no meio ambiente? Pode sim. É, mas é uma questão que não é tão rápida assim, né, a gente precisa ampliar muito a gama de plástico, entender melhor como que essa bactéria agiria com outros plásticos. é, não a larva em si, né, mas sim bacteriana. Só que a escala que a gente tem, né, de tratamento, então qualquer conhecimento que a gente tenha normalmente, o tratamento bacteriano para tratamento de resíduo é um, não tão efetivo, tão grande quanto outros tratamentos, como tratamento químico. né, então a gente pode ter tratamento biológico, mas a quantidade, né, de plástico que a gente tem para ser tratado, o tratamento biológico é um tratamento que ainda vai ter que requerer muito estudo para a gente conseguir alcançar. Mas não é preciso esperar o trabalho do bicho da farinha para ajudar o meio ambiente. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, preocupado com o uso dos descartáveis, desenvolve uma campanha para mudar o hábito de servidores e de visitantes. É que o Supremo está empenhado em fazer as pessoas entenderem que o melhor é trazer o copo de casa e com isso, aos poucos, acabar com o consumo dos descartáveis. A gente, o tribunal, ele aderiu à agenda ambiental da A3P, né, que é a agenda ambiental de infração pública. Nós assinamos um termo de compromisso e aí, dentre as obrigações nossas, era a gente tentava minimizar o custo da natureza, tipo, os plásticos, né, que são mais, eles não demoram de decompor, né, levam mais de 200 anos, então a gente viu que no Supremo o consumo de copo é relativamente alto, né, então a gente espera com essa ação reduzir no mínimo 90%, inicialmente, né, agora a tendência é a gente tentar zerar isso aí. E se você perceber, a maioria do tribunal, todo mundo já tem a sua caneca. Muito difícil, só quem, você sai da sua sala e passou, tem o copo, você para e bebe. Mas você já tem na sala, a gente já tem, todo mundo tem, praticamente uns 70% eu creio que já possui copos. Então a tendência é essa, o pessoal tem que se conceder a gente que essas práticas, né, de que o degrado da natureza tem que ser abolido, realmente, não tem como fugir, tem que mudar mesmo de hábitos. E o pessoal, o que pensa disso? Será que estão realmente envolvidos na missão? Eu achei excelente, eu luto por isso, desde que eu entrei aqui, eu presentei os meus amigos com copos, com xícaras, desde que eu entrei, em 94. Então, antes tarde do que nunca. E por que você achou tão excelente? Porque o impacto que os copinhos de plástico tem na natureza são devastadores. A gente tem visto que eles vão parar no lago, parar no ar, em todo lugar que você vai, tem copinho jogado, as garrafinhas, né. Então é lamentável, é lamentável. E o ser humano precisa de educação, então esse é um bom começo. No Supremo a gente quer mudar o hábito dos servidores, né, e eles estão, assim, a maioria está engajada, todo mundo tem demonstrado que realmente estão querendo mudar, né, porque atualmente você, o pessoal está bebendo mais copinho aqui, quando ele sai da sala, ele esqueceu dele lá, ele sai e bebe, mas a cultura deles já não é a mesma. Você pode ver que todo mundo está andando com esses quizinhos na mão, né, e o Supremo Tribunal, por ser o Supremo Tribunal, ele tem que dar exemplo, né, então a gente tem que participar, pegar os nossos servidores, colaboradores, eles têm que se engajar nessa mudança mesmo, né, porque se o tribunal não der exemplo, quem vai dar, né. A tendência agora é a gente tentar partir para as garrafinhas de água mineral também, que é o consumo aqui relativamente alto, além do custo, né, que a água gasta bem mais, a água mineral, garrafinha, é bem mais cara do que essa que a gente bebe da Caesb, né, que a água é tratada, semestralmente são lavadas, as caixas d'água são higienizadas e além disso é feito o controle da água mesmo, ver como é que ela está o pH da água e não tem se mostrado sem nenhum problema até agora. Toda iniciativa que se preocupa mais com o meio ambiente é válida, né, e eu acho que é importante. Essa questão da sustentabilidade tem ganhado muita evidência, né, tanto no meio privado, né, que é bom a gente trazer isso para o serviço público também. Então você apoiou a ideia. Eu gostei bastante. Está divulgando com os amigos. Sim, está sendo bem divulgado aqui na Secretaria. O plástico dentro da política de resíduos sólidos é um dos principais, eu considero como um dos principais resíduos, por quê? Porque o valor agregado do plástico é muito interessante. Produtos igual a PET, que tem alto valor agregado, que tem um valor de comerça de salvação alto, em alguns momentos estão a 1,20, 1,50, 1,80 o quilo, faz com que os catadores e as pessoas envolvidas socialmente retirem isso do lixo normal, que eu, que você, normalmente lançamos para ir para os aterros e possa ser reciclado todo esse produto. O que acontece é que tem vários tipos de plásticos diferentes, com preços, valores e condições diferentes. Nós temos que tentar cada vez mais incentivar a iniciativa privada a transformar esse plástico em material reciclado, em colocar de novo no mercado. Uma ótima alternativa, ferramenta que tem dado certo, tão certo que esta empresa no Distrito Federal compra cerca de 250 toneladas de plástico todos os dias. As cooperativas e os catadores que levam e vendem. O plástico vem através de cooperativas, catadores, pessoas de comércio, pessoas comuns. Chegam aqui, eles pesam o material, cada material tem um valor agregado, eles vão e recebem para esse material. O material chegando aqui, a gente seleciona ele, prensa, aí a gente tem uma fábrica onde a gente mói ele, lava, bate, seca e depois a gente granula para ele voltar a ser plástico novamente. O processo de seleção, ele é todo feito manualmente. A gente, a parte de maquinário, é a hora que a gente vai lavar e processar esse material. Mas a parte de seleção, ela é toda feita pelo pessoal que trabalha aqui. Hoje a gente tem 250 funcionários diretamente, onde a gente seleciona esse material, cada um com a sua especificação. O plástico, na verdade, ele é separado, o plástico incolor, o plástico bucha, o colorido e o preto. Cada um tem que ser separado, nisso a gente pega, coloca na maca onde a gente mói ele, depois a gente lava, bate, seca e a gente granula ele para ele voltar a ser plástico. O que nós estamos fazendo aqui hoje é demonstrando a política nacional de resíduos sólidos. É a recuperação do lixo, do resíduo que seria descartado. Jorge ressalta que esta iniciativa tem trazido várias vantagens, entre elas a social e a ambiental. É através desse trabalho que ele faz, a gente tem todo um trabalho ambiental, que é através desse trabalho de reciclagem que a gente vai evitar de criar lixões, vai evitar de poluir os rios, né? E a gente tem todo um trabalho social, que também a gente agrega as pessoas de cooperativa, emprego, onde eles têm uma renda, de onde eles podem tirar um salário e um benefício próprio. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Sugira um tema de reportagem e mande pra gente. Meio Ambiente por Inteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. Na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.